Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Resumo da novela Os Dez Mandamentos, capítulo 11, segunda-feira, dia 31 de outubro. Ramsés declara que Moisés é inocente e que agiu em legítima defesa ao acertá-lo, deixando Seti, Pasmo e com raiva. Moisés se emociona ao ouvi-lo chamar de irmão e Ramsés suplica a Seti que inocente Moisés. Ramsés desmaia de fraqueza e é levado por Pazer e Simult para seus aposentos. Rinutimiria aguarda a flita a decisão do julgamento. Arão desafia Puk e diz que irá socorrer Eliseba, mesmo que ele o mate depois. Num impede que Puk bata em Arão e intercede pelo amigo, que consegue a liberação do feitor. Eliseba sangra muito e se emociona ao ver Arão bastante aflito. Abigail e outra escrava amparam Eliseba e iniciam o parto. Tuia culpa Nefertari pelo estado de saúde de Ramsés e a deixa pesarosa. Eliseba dá alusão a um menino e o chama de Itamar. Ela pede a Arão que cuide dele e desmaia em seguida, deixando-o desesperado. Ur incentiva Ur a lutar pelo filho e a trazê-lo para o palácio. Seti declara Moisés inocente e o olha com ódio contrariado. Moisés abraça Dzebeck e sorri, feliz pela absolvição. Nefertari, Rinutimir e Tuia comemoram aliviadas. Moisés vai ao encontro de Ramsés, que permanece desacordado. Ele agradece ao irmão por ter salvado sua vida e torce para que ele se recupere logo. Seti não esconde seu descontentamento e diz a Tuia que o dia de Moisés ainda chegará. Moisés abraça Rinutimir e lamenta o estado de Ramsés. Num e Zelofead desconfiam do bom humor de Apuque e suspeitam que ele esteja armando algo. Num e Zelofead se apavoram ao ver a casa de Arão em chamas. Arão chega com Eliseba nos braços e fica em choque ao ver sua casa pegando fogo. Joquebed e Miriam amparam as crianças e ficam pasmas com o acontecido. Esse é o resumo da novela Os Dez Mandamentos fornecido pela TV Record. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo o resumo. Até logo!